Todo mundo Só de ouvir os falantes batendo o som da nossa música A pancada machuca Aí tá eu bebendo, aí tá eu lembrando Pé pinga na mão e o olho pingando Dançando e chorando, chorando e dançando Aí tá eu bebendo, aí tá eu lembrando Pé pinga na mão e o olho pingando Dançando e chorando, chorando e dançando Dois pra lá, dois pra cá E eu sobrando Dançando e chorando, chorando e dançando Dois pra lá, dois pra cá E eu sobrando, dançando e chorando, chorando e dançando Mas eu descobri na rua Que beijando umas boca errada eu lembro da sua Só de ouvir os falantes batendo o som da nossa música A pancada machuca Aí tá eu bebendo, aí tá eu lembrando Pé pinga na mão e o olho pingando Dançando e chorando, chorando e dançando Aí tá eu bebendo, aí tá eu lembrando Pé pinga na mão e o olho pingando Dançando e chorando, chorando e dançando Dois pra lá, dois pra cá E eu sobrando, dançando e chorando, chorando e dançando Dois pra lá, dois pra cá E eu sobrando, dançando e chorando, chorando e dançando Todo mundo tem um sentimento, uma saudade pra beber E a minha é você! E a minha é você!